Boa tarde para nós aqui, Gudimorpos de fora. Olha gente, eu estou aqui numa avenida, era para ser tranquila, mas não está sendo. Ali tem o posto de gasolina, como vocês podem ver. Muita gente vai caminhar daqui, mas agora está um horário bem puxado, está bastante movimentado, então quase não tem gente caminhando, não. É um lugar muito bonito, olha. Aqui tem um projeto da escola, onde as crianças ficam o tempo integral aqui, aprendendo crochê, enfim, atividades. É um lugar muito, muito aproveitoso para as crianças. Acho que até, aí tem também para terceira idade, aqui negócio de dança, ginástica. Temos aqui também nesse projeto. E é uma avenida gostosa. Só que hoje está bem, ao mesmo tempo, parada, movimentada. As duas coisas ao mesmo tempo. E prossegue do outro lado, aqui é o posto de gasolina. Lá vem o restaurante, né? Uma avenida muito gostosa. Aqui continua o projeto, bem cuidado. Só que agora, como diz, com a chuva, né? Com a chuva, a grama sobe. Mas, mesmo assim, está bem, bem, estava, né? De férias, né? Fechado, mas está bem, bem cuidadinho. Não tem matagal, não, tá? É a grama que só, a grama cresce. Com a chuva, nada para. A chuva que é mato, que se desverde, ele vem, que é da natureza, graças a Deus, né? Ali é um restaurante, por sinal de música, música caseira, música muito, música, óio, música com comida, gente. É uma comida, comida caseira, gostosa, no restaurante das duas irmãs. É uma comida muito gostosa. É tudo caseiro ali, tempero caseiro. E eu amo vir buscar marmitex ali. Gosto muito da comida dali. Gosto muito da comida. Ali, como vocês viram, é um mercado, né? Supermercado. É aqui pertinho de casa. Descendo essa rua aqui, sai na minha casa. Aqui é uma loja. Aqui seria o sossego para caminhar. Mas não estou vendo sossego nenhum hoje, não. Vocês estão vendo, né? Está bem movimentadinho. Porque a gente, de verdade, você me dá para tarde. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Uma boa tarde para nós aqui. E um good night, good more, pros de fora. Pros de fora, ok? É um vídeo curtinho, três minutinhos. Bye, bye pros de fora. Então, tchau, tchau pra nós.